... Declaro aberta a terceira reunião extraordinária da Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados se façam registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando registrar a presença e posiciona o digital no leitor observando a presença, se a presença foi confirmada. A presidência nos termos do parávrafo primeiro do artigo 132, regimento interno, dispensa a leituridade da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, ofício do deputado Arlen Santiago, presidente da Comissão de Saúde, convidando para audiência pública, que já está sendo realizada hoje, inclusive membros da nossa comissão representando aqui, já estão participando, que discute a regularização do pagamento pelo Estado, a produção extrateto de média e de alta complexidade para atendimento à oncologia. Essa comissão vai acompanhar de perto também essas questões que serão trazidas aqui pelos membros. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da comissão. Passo a presença do deputado Luizinho para a apresentação de requerimentos de minha autoria. Boa palavra ao deputado Elismar para a leitura de requerimentos. Sr. presidente Luizinho, vou apresentar rapidamente aqui os requerimentos de minha autoria. Solicito que nos termos regimentais seja realizada a audiência pública para debater a prevenção, diagnóstico e tratamento de vários tipos de câncer de pele. Se justifica, uma vez que o Brasil, um dos países com maior incidência de raios solares durante todo o ano. Vou apresentar todos em blocos, mais um requerimento. Solicito também a audiência pública para debater a implantação do Centro de Prevenção ao Câncer com carretas que possibilitem a realização de exames preventivos e biópsias para diagnósticos de câncer. Outro requerimento. Solicito a audiência pública para debater a implantação do Plano Estadual de Combate ao Câncer. Ainda mais uma proposição. Solicito que nos termos do nosso regimento interno seja realizada a audiência pública para debater saúde do homem, qualidade de vida e câncer de próstata. Outro requerimento. Solicito a realização de audiência pública para debater o financiamento do serviço de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer no Sistema Único de Saúde e a participação do Estado de Minas Gerais. Outra proposição. Realiza, solicita audiência pública para debater as políticas públicas estaduais de enfrentamento ao câncer de mama. E, por fim, eu solicito, nos termos aqui do regimento, seja encaminhada ao Ministério da Saúde, em Brasília, pedir de providências para que sejam reanalisadas as normas que impedem a realização de cirurgias oncológicas em hospitais não classificados como hospitais oncológicos, desde que atendam aos requisitos necessários. São esses os requerimentos, presidente. Vamos colocá-los em bloco, votá-los todos juntos? Pode ser? Então, coloco em votação os quatro, cinco, seis, sete, são oito, nove. Os nove requerimentos já lidos pelo nobre deputado Elismar. Coloco em votação aqueles que estão de acordo continuem como estão. Aprovado. Aprovados. Devolvo a presidência ao deputado Elismar. Obrigado, nobre deputado Luizinho. Dando celeridade à nossa reunião em virtude da participação em uma reunião de grande interesse também dos membros dessa comissão, que é a Comissão de Saúde, nós finalizaremos aqui essa reunião. agradeço a todos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratório da ata, encerra os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado. Você viu, né? Obrigado. 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 Obrigado.